A Lua Iluminada Produto garantido, pega que é do bom Mas eu queria mesmo, era você Amor, eu dava tudo pra te ver E nessas voltas que o mundo dá Meu amor, eu quero te encontrar mais uma vez Eu gostaria de te dizer Meu amor, que sem você Copacabana é triste Copacabana 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 É triste sem você Copacabana 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 Precisa de você A Lua Iluminada Cristo Redentor Alguém jurando em posse sobre um grande amor O carro da menina para no sinal Olha pra mim sorrido, um jeito sensual Os sonhos da cidade, luz de meio Copacabana Copacabana Amor, eu vim lá Copacabana Estão a Lua Iluminada Copacabana Meu amor, que sem você Copacabana é triste Copacabana, Copacabana Copacabana, Copacabana Copacabana, é triste sem você Copacabana, Copacabana Copacabana Copacabana, Copacabana Precisa de você Copacabana, Copacabana Copacabana, Copacabana Copacabana, Copacabana É triste sem você Copacabana, 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 Copacab